Pois é, eu sou daquela premissa... Bom, eu fui forjado no Olímpico, assim como todos nós aqui da linha. Fomos forjados torcedores lá do Olímpico e a gente foi ensinado a torcer para o Grêmio, na boa e na ruim, que seja lá contra quem fosse. Então não tem jogo fácil. Grêmio é Grêmio. E a Copa do Brasil, quando chega em umas quartas de final, fica difícil para todo mundo, porque todos os clubes, na minha opinião, chegam com um psicológico muito elevado, chegam com motivação, porque são poucos passos para se chegar em uma final. Então os clubes ganham uma motivação a mais. E como eu falei, do lado de lá tem um técnico que sabe armar time, que sabe fazer o time jogar, então tem que prestar muita atenção. Mas agora voltando, e agora eu vou puxar de novo aqui a conversa com o seu Irno. A gente brincou aqui no bastidor sobre história, né? O senhor já esteve aqui na rádio alguns anos atrás e ficamos num bate-papo muito legal. E o senhor contou muita história. Isso lá dos tempos áureos, lá das antigas, como se diz, né? É verdade. Mas conta um pouquinho, algum bastidor, conta alguma história que ainda... Conta uma história que ainda o senhor não contou. Aquela que tu... Não, não vou contar, isso não é o momento. Talvez seja hoje. Conta para nós uma história boa. Então vamos contar uma do fim de semana retrasado em Jaguarão. Não é tão... Não, essa é quentinha. Nós tivemos uma festa em Jaguarão. Primeiro a festa do consulado de Jaguarão. Nunca tinha... Foi uma história... Uma festa fascinante. Uma cariata com mais de 200 carros. Quer dizer, foi um espetáculo lá. E foi com a gente, os parceiros aí do Polga, O Luiz Mário, o Edilson, o Sandro Goiano e o Mazaropi. E ali, então, historinha de ex-atleta, não. Os nossos eternos atletas, né? E daqui a pouco, na hora da apresentação, lá do bate-papo, O Edilson... O Edilson, não. É, o Edilson estava falando. Edilson estava falando. E aí, daqui a pouco, o Luiz Mário sai de lá. Não, mas quem ensinou o Edilson a cruzar fui eu. Aí o Sandro Goiano. E quem ensinou o Papalego a correr fui eu. Porque eu fazia lançamento longo e obrigava ele a correr. Aí vem o Edilson. Não, o Edilson ensinava a bater. Aí chegaram no ícone Mazaropi. E tu, Maza? Eu ensinei a todos eles. Campeão do mundo, né? Só isso. Que baita história. Salve, gurizada. É o seguinte, ó. Tá vendo essa camisa aqui, ó. Camisa celeste do Grêmio, cara. Essa camisa, ela tem lá no site da Centauro. Que é a mais nova parceira da Rádio Pachola. Tem um link na descrição desse vídeo. Que te leva direto para o site deles. Além de você receber o teu produto em casa. Também está apoiando a Rádio Pachola. Então não perde tempo. Clica no link. E vamos que vamos. Que é o Grêmio e não adianta. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.